voltamos pessoal, alguns dias aí sem postar nada e hoje não tem muito o que postar também não eu só queria mostrar para vocês que eu vou dar início ao meu gerador dessa vez e gostaria de passar algumas informações para vocês do que vai acontecer aqui pessoal eu tenho duas possibilidades nesse meu projeto e de verdade eu não sei qual eu vou optar ainda no momento é o seguinte, vou explicar para vocês logo nós temos os dois rotores ele vai ser um axial só que a dúvida é usar o menor imã e obter 24 polos ou usar o imã médio e ter 20 polos eu não posso usar o imã grande porque não cabe 20 e também porque não tem os 40 no total então eu vou fazer o seguinte aqui, vou mostrar para vocês algumas coisas que eu pretendo fazer vocês estão vendo essas peças aqui solonas de freio de carro dá até para usar está um pouco gasta, mas eu tenho outras por aí guardadas bom, como eu estava falando, se eu usar o imã pequeno eu terei 24 polos isso me dá a vantagem de o gerador não precisar de um RPM tão absurdo para gerar alguma coisa razoável 20 polos não muda quase nada a diferença é bem pouca, mas existe mudança um de 12, 16, 20, 24 polos e coisa do tipo então eu poderia fazer um axial normal de 20 polos 15 bobinas como também poderia fazer 20 polos 60 bobinas 60 bobinas acho que até tem um vídeo aí no canal falando sobre isso e se eu tivesse aqui esse com 24 bobinas 24 polos, perdoe 24 polos eu poderia ter 18 bobinas trifase como poderia ter 72 bobinas, né? 24 vezes 3 acho que é 72 nem lembro bom seria 3 vezes o número de polos isso são duas configurações de geradores que eu poderia ser executado no meu projeto então eu tenho que decidir entre 20 polos ou 24 polos o 24 polos me dá a vantagem do RPM não ser tão alto mas o de 20 polos me dá a vantagem do imã ser um pouco maior então eu poderia trabalhar uma bobina um pouquinho maior mais larga é pouca coisa, mas faz diferença qualquer uma ou duas espiras em um projetinho caseiro faz diferença eu sei que por exemplo tirando por base o do Rodrigo de Freitas ele fez com esse imã menor que foi os que eu entreguei a ele na época eu tinha bastante deles o dele é 20 polos e ele conseguiu picos de 720 watts no vento sem multiplicação direto no eixo como eu quero fazer o meu e até mais do que isso mas é porque o controlador que ele está usando limita em 720 watts devido a carga empregada que no caso lá é 12 volts pois bem então se ele conseguiu 720 watts provavelmente consegue 1000 se fosse um sistema 24 volts por exemplo aí o controlador ia entregar mais então se eu fizesse aqui com esse mesmo imã 20 polos eu iria ter o mesmo resultado que ele teve isso é certeza então se eu acrescento mais 4 polos eu já vou ter uma vantagem também se eu faço o meu com 20 polos eu teria uma vantagem diante do dele porque o imã é maior entenderam aí mas o que eu quero para mostrar para vocês hoje não é isso isso aqui vai ser uma decisão ainda a ser tomada porque eu tenho que separar todos os imãs ver se eu consigo todos com o lado que tem esse chanfro para fora às vezes você tem 50 imãs, 60 imãs mas nem todos casam direitinho então a gente já explicou isso em outro vídeo não adianta ficar falando aqui então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte eu vou tirar isso aqui porque está só um encostado no outro e vou trazer o celular mais para perto para poder mostrar o que eu pretendo fazer aqui para você que está acompanhando o meu canal meus agradecimentos e que se possível continue compartilhando, curtindo, se inscrevendo dando aquela forcinha lá para a gente deixa eu aproximar o celular aqui e vou explicar para vocês aqui de uma forma melhor é um vídeo sem pausa galera, sem nada, sem edição é um vídeo sem pausa galera, sem nada, sem edição está sendo feito beleza deixa eu pôr essa ferramenta aqui para o local também bom, vocês estão vendo que eu desmanchei tudo que tinha aqui aqueles testes com lado seco eu já dei por encerrado tem bastante teste daquele tipo no youtube já mostrei também alguns para vocês algumas maneiras de ligar a minha opinião sobre rebobinar mudar imãs e coisas do tipo então acho que não tem mais necessidade daquilo eu tenho que partir para o meu projeto porque vocês estão fazendo os de vocês e eu não estou fazendo nada deixa eu pôr essa fita aqui embaixo para ficar melhor de visualizar um pouquinho bom pessoal, qual é o esquema desse meu gerador aqui? eu vou trabalhar apenas com um rolamento entenderam aí? apenas um rolamento no gerador que eu tinha antigo era dois rolamentos mas esse será apenas um isso aqui aguenta o peso de uma roda de um carro em movimento a 100, 120 km por hora tudo bem que não é uma roda só dividida em quatro eixos quatro pontas de eixo mas vamos supor que um carro pesa uns 800 kg hoje em dia então ficaria 200 kg para cada então esse rolamento aqui suporta isso aqui tranquilo o importante é estar justo sem folga e ser um rolamento bom esses rolamentos são novos eu comprei estão enferrujados por falta de uso mesmo mas são zero bala o que acontece? aqui seria um disco como vocês sabem esse outro disco deixa eu afastar um pouquinho aqui fica até melhor de vocês entenderem esse outro disco pessoal eu vazei ele eu fiz esse furo depois soldei essa chapa de ferro de forma que essa chapa aqui ela entra nesse tambor sabe? ela entra no tambor do outro eu não posso encostar porque se eu encostar como está com os hinos aqui eu não posso encaixar ele mas ele entra aqui ó entenderam aí? deixa eu por mais para cá um pouquinho para vocês entenderem melhor fica bem de frente pronto esse tambor aqui eu tirei uma rebarba que ele tem aqui um ressalto eu tirei com a lixadeira com paciente deixei ele lisinho aí esse essa outra parte aqui ó ela vai entrar aqui certo? só que se eu aproximar mais aqui vai travar tudo eu já estava querendo puxar ele entra aqui vai ficar a distância limite aqui de um imã para o outro no limite para mim fazer a bobina e esses furos aqui são para mim passar os parafusos tanto nesse como nesse e prender todos então resumindo só quem vai estar preso mesmo é esse rotor que vai estar preso no eixo com o rolamento e as hélices vão no próprio rotor na parte da frente vai ter uma base com as hélices é lógico e esse aqui vai de carona sentado aqui e parafusado no outro para rodar os dois juntos lógico então vamos deixar de lado esse aqui por enquanto novamente aí o que acontece pessoal há tempos que eu venho falando nos grupos que minha intenção quando eu for fazer o meu gerador o que vou fazer é lógico é fazer ele da forma mais segura possível então vai ter de início freio mecânico por isso a adição desse tambor então conforme eu for fazer o eixo que vai encaixar aqui deixa eu dar só um exemplo usando aqui o cavalo e marreta digamos que aqui é o eixo do outro lado da porca lógico então aqui vai ter uma base certo como se fosse minha mão aqui vai ser uma base essa base vai ter as pontas para segurar o estator como vocês sabem como funciona só que nessa base eu tenho que montar também o freio pessoal deixa eu pegar deixa eu pegar esse daqui tá tudo sujo aqui eu tenho que montar o freio entendeu então eu quero por opção minha montar um freio aqui dentro então essa base que vai ter aqui vai receber o jogo de lonas né são duas lógico igual no carro só que eu não tenho as peças né então eu vou fazer isso aqui igual na moto desculpa pessoal na moto seria mais ou menos assim só um exemplo estou dando um exemplo bem bem grosso mesmo aqui aqui teria uma peça que ela fica nessa posição e quando você puxa a alavanca ela faz isso e abre as lonas né travando aqui no tambor quem entende aí de carro, de moto vai saber o que eu estou falando então aqui vai ter uma peça que vai fazer isso vai abrir e fechar essas lonas provocando o freio esse freio será acionado de acordo com a tensão do gerador ou de acordo com o barulho que as partes forem fazer porque quando está em alto RPM as partes também incomodam um pouquinho o barulho e também não quero risco de quebra e mais também porque eu quero que isso fique o mais seguro possível ou seja é uma coisa caseira mas eu quero bem profissional para o meu uso de forma que qualquer problema que haja essas lonas aqui vão abrir vão travar o eólico de forma que ele não roda mais independente se quebrou uma pá se tem um vendaval coisa desse tipo ela vai abrir e vai travar o meu eólico beleza? então eu vou trabalhar essas peças depois não vou filmar fazendo porque demora muito filmar e fazer sabe? você passa um dia todo ocupado tem que editar vídeo e coisa do tipo eu vou preferir fazer as peças depois de feito eu mostro como foi feito e explico para vocês o funcionamento disso aqui abrindo e fechando para frear entendido aí? essa loma está até boa essa está mais gasta é lógico eu vou procurar uma melhor que eu tenho ou então eu posso até comprar novas que aí fica uma coisa mais segura vou aproveitar esse furo para fazer a base dela aqui para ficar presa essa cabeça aqui eu tenho que alongar e fazer igual da moto para ela fazer esse jogo arrumar umas molas que dê certo e coisa do tipo beleza pessoal? então esse primeiro disco aqui ele é vazado só o suficiente para o rolamento entrar os parafusos aqui apertar eles eu ainda vou cortar esses parafusos que não há necessidade dessas pontas tão grande aqui basta que trave o rolamento então ficará uma base aqui com o eixo o outro rotor vem encaixa aqui e o estator no centro o que eu tenho que decidir quais imãs eu vou usar se vou usar 20 ou se vou usar 24 polos compreendido aí pessoal? então galera aos pouquinhos eu vou aprontar o meu eólico sabe? vou tentar fazer o mais profissional possível eu quero nesse mesmo eólico eu quero freio mecânico e automatizado de forma que se eu não estou em casa ele possa frear sozinho em uma emergência eu quero a mudança de fechamento desse gerador automática também como eu mostrei no vídeo passado que ninguém compartilhou ninguém curtiu por isso que eu não dei seguimento que eu acho que faltou interesse das pessoas também não é uma coisa que estão precisando e nem tem interesse então não adianta seguir com aquilo então ele terá freio mecânico e automatizado para funcionar sozinho e não é toda hora que você vai estar em casa olhando para um catavento rodar então eu quero o mais seguro possível porque se vier uns ventos tempestuosos coisas desse tipo ele pode travar e ficar paradinho ele estando parado não quebra o vento passa pelas pás de boa não quebra nada ele pode passar o dia com o vento aval ele estando parado não tem risco de quebra ele estando girando aí pode acontecer uma quebra eu quero esse freio mecânico e automatizado por quê? porque se eu quiser travar ele eu puxo um cabo em casa aqui dentro de casa aciono por um botão seja lá o que for a lona abre trava o eólico eu posso subir e mexer nele coisa do tipo quero a mudança de fechamento automática assim dessa forma eu posso controlar a tensão do meu gerador de forma desejada vou estudar qual vai ser a opção se vai ser trifásico comum ou se vai ser um gerador imbricado tudo isso eu vou pensar enquanto eu decido quantos imãs eu vou usar então para isso eu não tenho que lixar tudo isso deixar bem limpinho comprar resina para colar os imãs e coisa do tipo beleza pessoal? era isso que eu queria mostrar para vocês a ideia está surgindo vou ter um pouquinho mais de tempo agora para mexer exclusivamente no meu eólico não pretendo gravar vídeos fazendo testes de nada por enquanto sem material nenhum para postar para vocês então eu vou trabalhar o meu eólico estou achando a opção de trabalhar com 24 polos mais viável do que com 20 polos embora o imã tem uma diferença bem aceitável acho que dá até para vocês perceberem aqui no no vídeo eita não está colado não pessoal só a pressão dele mesmo eu não sei se dá para vocês perceberem mas são diferentes em tamanho né você percebe que um é maior que o outro mas é tão pouco sabe que se você for analisar é muito pouco não tem a diferença de poucos milímetros sabe de diferença né de diâmetro então acredito que eu acabe usando o de 24 polos porque eu levaria a vantagem do RPM compreendido aí pessoal? espero que vocês tenham entendido é deixa eu ver se dá tempo eu mostrar só como é o encaixe dessa peça pra vocês rapidinho deixa eu só dar um pause aqui e tirar os imãs então pessoal retirei os imãs apenas de um disco não haver necessidade de tirar dos dois não até porque se ela descer demais aqui depois tem como tirar então pois bem eita então deixa eu explicar mais uma vez pra vocês aqui o esquema o disco principal é esse que vai estar preso ao eixo que vai estar o freio que vai estar tudo aí na frente aqui a gente monta uma base pra receber as pás entenderam? apenas um rolamento o segundo disco ele entra aqui ele tem a posição correta dele mas estou colocando aqui só pra mostrar pra vocês então ele entra aqui entendeu aí ó ele entra aqui ele senta aqui e tem os furos que a gente tem que encontrar a posição é lógico ele tem uma marca que eu já deixei um pequeno furo tanto nessa peça como na outra para os parafusos encaixarem perfeitamente então dessa maneira eu passo os parafusos com porco aperto os dois um calço por dentro né lógico e ele já fica na distância exata só um exemplo que digamos assim eu estou colocando aqui pra baixo pra ver se dá pra vocês perceberem então já fica a distância exata aqui de pegar o estator compreendido? vou deixar essa distância limite o mais próximo possível mas eu posso regular tanto afastar mais como aproximar mais assim queira e isso será o meu rotor o meu eólico infelizmente pessoal é grande e pesado mas quando a gente vai montar algo desse tipo a gente não vai subir ele completo né a gente vai subir ele por etapas então a gente sobe uma peça sobe outra sobe outra e daqui a pouco está tudo lá em cima ele tem uma marquinha aqui pessoal que eu deixei um furo não estou nem encontrando agora por conta do ferruxo mas isso não é importante não vocês já sabem como é que funciona aqui ó isso aqui entra aqui põe os parafusos de lá pra cá já com seus calços no tamanho na distância aperto tudo e fica uma peça só aqui vem as lomas de freio né como eu falei pra vocês na base aqui do eixo tudo tenho que aprontar o eixo então a medida que eu for aprontando as coisas eu vou mostrando pra vocês beleza pessoal muito obrigado a todos espero que gostem que curtam que compartilhem continue se inscrevendo deixando seu like e dando alguma sugestão também pra mim que eu agradeço muito é lógico se alguém quiser ajudar de alguma forma tem contato comigo aí que a gente vê o que que fica bom pra todos beleza muito obrigado pessoal e até a próxima